Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Frade e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem, vocês gostaram do vídeo da Páscoa que eu fiz? Ficou legal, não foi? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de Páscoa, vocês comentam aí, tá bom? Bem, o vídeo de hoje são duas reciclagens e ficou muito legal, minha gente. Se é para fazer reciclagem, vamos caprichar, né minha gente? Vamos fazer qualquer reciclagem aí, né? Bem, vamos logo passo a passo que eu quero te mostrar como foi que eu fiz essas duas reciclagens que ficou show, viu? Bem, para essa primeira reciclagem eu peguei esse ponto de vidro aqui, lavei bem lavadinho e aí peguei essa fita de PVC, ó. Cortei vários pedaços, tá vendo? Peguei essa bolachinha, passei só um vernizinho que eu quero ela dessa cor e comecei a colar na madeira embaixo e também no vidro. Depois eu vou fixar o vidro embaixo na madeira. Passei pouca cola, vamos ver se ele vai sustentar, mas eu creio que sim. O vidro aqui na bolachinha, né? E aí eu fui fazendo, olha que lindo. Eu coloquei essa bolachinha de madeira para dar um acabamento melhor. E assim eu vou fazendo mais uma luminária, vai ficar linda. E eu vou colando por aqui, arrudeando todo o pote. Olha só. Concluí tudinho por aqui, agora eu vou deixar ela mais bonita ainda. Eu vou colocar, fazer um acabamento aqui com um pedacinho da fita e depois vou colocar uma fitinha de sisal para ficar o acabamento bem legal. Bem, eu vou fazer uma alcinha, olha aí, um pedacinho de corda de sisal e vou pegar também uma ponteira, duas ponteiras, para colocar aqui para fazer o acabamento. Bem, para começar esse projeto eu vou aproveitar isso aqui, que é a parte de dentro daquelas lixeiras que pequenininhas, que se enferruja todinha, sabe qual é, né? Isso aqui estava bonzinho, então eu vou aproveitar, lavei bem lavado, passei um álcool e cortei 30 centímetros dessa fita, né? De PVC. E aí vou deixando sobrando a parte de cima para fazer o acabamento e embaixo também. Vou fazer um cachepô, né? Ou um vaso, como queiram chamar. E aí eu fui colando uma bem juntinha da outra. Já concluí tudo, agora eu vou traçar por aqui, ó. Vou colocando uma por cima, outra por baixo, tá vendo? Até o final. E olha só como vai ficar lindo até em cima, ó. E falando em traçar, traçando por aqui, eu me lembrei que na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 1, 2 e 9, diz o seguinte. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Se a gente entrega as nossas vidas na mão do Senhor, Ele vai traçar o melhor caminho para seguirmos com segurança. Peguei uma bolachinha de MDF para fazer o acabamento. E olha esse tecido, que coisa linda, minha gente, que eu tinha aqui esse pedacinho. Eu coloquei cola e fiz esse acabamentozinho aqui, ó. Dobrei, tá vendo? Esse tecido, eu acho lindo, ele é cheio de coraçãozinhos, olha. Vou colocar por aqui para fazer um acabamento bem legal. Muitas vezes a gente tenta traçar os nossos próprios caminhos, né? E como a gente é falha e pecadores, a gente termina falhando e quebrando a cabeça. E aí é preciso a gente orar, pedir a Deus, ler a Bíblia, pedir a Deus que nos oriente e nos dê norte para que a gente possa ter uma vida mais feliz. E aí eu peguei esses dois corações de tamanho diferente de MDF e vou pintar ele aqui de preto. Vamos ver a trela que eu vou fazer por aqui. Bem, como o tecido tem muito coração, né? Eu vou fazer, tentar acompanhar o tecido. Olha só, vou fazer também com estêncil, né? E vou pegar, fazer uns coraçãozinhos por aqui, umas folhinhas para ficar igualzinho ali ao tecido. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha esse aqui pequenininho. Vou fazer um coração bem pequenininho. Olha que coisa linda. Olha pra isso. Pronto, eu vou retocar aqui um pouquinho para poder colocar ele por lá. Olha só que lindeza, minha gente. E aí eu vou pegar a furadeira, fazer um furinho aqui para poder amarrar um cordãozinho de sisal. Esse cordão de sisal, ele é bem diferente. Ele não é fiapudo, cabeludo, arrepiado, não. Ele é bem lisinho. E aí eu dei um lacinho e vou pendurar eles por aqui. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ficou lindo Coloquei vários ambientes Para vocês terem uma ideia Coloquei aí na varanda Com essas hortências Coloquei também com essa plantinha Uriçada Toda assanhada Mas é linda Olha aí como ficou linda E aí, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, comenta aí Compartilha com seus amigos, ok? E se você gostou, dá um like Se você quiser se inscrever Não for inscrito Se inscreve, tá bom? Que aqui vocês vão ter Tudo sempre no capricho E vão ver meus vídeos aí Que tem muita coisa boa por aí, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigada por ter ficado comigo Até o fim desse vídeo, ok? E sejam bem-vindos Novos inscritos Tchau Deus abençoe cada um de vocês